E aí pessoal, meu nome é Júlia, eu sou educadora ambiental da Associação Veracidade e eu tô aqui hoje para falar de um tema muito legal que tem ganhado destaque ultimamente, que são os sistemas agroflorestais. Vou compartilhar minha tela aqui. O que são sistemas agroflorestais? O que que eles têm de diferente? Como eles funcionam? Bom, o sistema agroflorestal, como a própria palavra remete, é a ideia de combinar agricultura com floresta. Mas a gente já tem agricultura, já tem um modelo, o que que um SAF tem de diferente? Bom, na agricultura convencional, como que a gente costuma operar, qual que é o modus operandi da agricultura convencional? Então, a gente tem uma vegetação original, como na foto aqui da esquerda, né? Então, a gente retira uma vegetação e coloca uma cultura em larga escala. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é muito comum o cultivo da cana-de-açúcar. O que que esse tipo de modelo, ele acarreta? Bom, ele acarreta diversos problemas. Por exemplo, ele interfere no habitat de alguns animais, na casa de alguns animais, como a onça. A onça é um animal de grande porte que ela se locomove nas florestas. Então, ela precisa de um fragmento florestal e não de um pequenininho, de um grande para ela se locomover. Então, isso vai ocasionando a extinção desses animais, porque eles vão perdendo o espaço em que eles convivem. Outro problema dessa monocultura em larga escala é a erosão do solo. Por quê? Porque aqui é uma terra que, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Fica um tempo que o solo fica bastante exposto. Então, quando chove, escorre essa água e ela acaba levando o solo. E o solo é uma coisa que demora milhares de anos para se informar. Então, a gente vai ocasionando a erosão. Dependendo se não for feita uma prática mais conservacionista de solo, você pode ocasionar um buraco, né? Uma vossoroca no solo. Então, vai carregando, vai perdendo nutriente, vai lavando o solo. E o que esse modelo de agricultura em larga escala, ele também ocasiona? Por exemplo, a aplicação de agrotóxico. Por quê? Porque é uma área muito grande com uma só cultura. Então, quando ocorre a incidência de uma praga, ela domina esse espaço. E o que isso ocasiona? Morte de abelha. Esse é um assunto que tem sido bastante falado. As abelhas, elas têm um papel fundamental, uma polinização, né? A abelha faz uma flor virar um grão, né? Por exemplo, ela poliniza. Então, ela é super importante e são animais que estão entrando em extinção. E o que uma agrofloresta, ela tem de diferente desse modelo de agricultura convencional? Na agrofloresta, a gente vai partir do princípio que a gente precisa observar uma floresta para a gente, então, estabelecer o modelo agrícola, né? Então, a gente vai entender como que ela funciona para, então, adentrar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O que acontece numa floresta, assim, grande, quando cai um raio? Quando cai um raio numa floresta grande, por exemplo, abre um buraco, né? Derruba a árvore e abre um buraco onde a luz entra. Esse buraco onde a luz entra, a gente chama de clareira, né? E aí, nesse espaço onde as árvores caem, começa a nascer, a brotar outra vida de novo. Então, começam a crescer aqui os fungos, outras árvores começam a crescer nesse espaço. Então, esse é um princípio que a gente usa no SAF, né? O da clareira. E o que que acontece também com esse crescimento de árvores nessa clareira? A gente percebe que as árvores, elas ocupam tamanhos diferentes, andalhas diferentes, né? Que a gente chama de extrato. Tem árvores que são, tem até, por exemplo, aqui 10 metros, 20, 30, tem árvores enormes de 40 metros e tem, por exemplo, um capim, que é um arbusto, que é uma coisa menor. Então, esses andares que as plantas ocupam diferente, isso ajuda a filtrar a luz, a luz solar. E, além dessa questão do extrato, né? Dos andares que as plantas ocupam, tem uma questão de sucessão. O que que quer dizer essa sucessão? Cada planta, ela tem um ritmo de crescimento diferente, de acordo com o lugar que ela tá, e de acordo com a característica da própria espécie. Então, é, por exemplo, uma castanheira, né? Uma árvore enorme aqui, ela vai, ela demora bastante pra crescer e tem árvores que crescem mais rápido e duram menos tempo. Então, a gente vai observar isso, a gente vai ver qual que é o tamanho que a planta chega, qual que é o andar e o quanto ela demora pra crescer, qual que é o ciclo de vida dela, a velocidade, qual que é a sucessão. Então, quando a gente planta essa agrofloresta, a gente pensa nessa mesma forma de organização das espécies que a gente vai colocar, tanto pra uma roça quanto pra uma horta. A gente usa a sabedoria da floresta e a gente considera, então, os estratos e a sucessão. Então, aqui eu vou dar um exemplo pra vocês, pra ficar mais claro. Por exemplo, aqui, né? Aqui é um SAF, né? SAF é a sigla do sistema agroflorestal, que tem essa característica de hortim aqui. Então, aqui no SAF, em um mês, a gente vai ter o quê? A gente vai ter rúcula, a gente vai ter rabanete. Depois de três meses, se a gente plantar tudo junto, né? Essas aqui vão crescer primeiro e a gente vai colher. Depois de três meses, a berinjela vai estar crescendo, o milho já vai estar maior. A mandioca só vai aparecer depois de nove meses. E a banana, o mamão aqui, só depois de onze meses. Então, eles vão estar baixinhos. Aqui em três meses, eles vão estar bem pequenos. Depois, eles vão crescer. Então, por exemplo, aqui, enquanto os mamoeiros e as bananas crescem, a gente consegue cultivar outras plantas que precisam de mais sol, porque elas estão num extrato menor. E depois, a gente colhe essas plantas. E aí, quando a banana estiver no cacho, a gente pode, então, a gente pode podar e introduzir luz solar de novo, né? Que é a questão da clareira. Então, a poda, ela cumpre a função. Ela é como se fosse a ideia da clareira na floresta. Então, quando a gente organiza as plantas, que espécie que a gente vai plantar, aonde e como, a gente vai pensar sempre nesses dois princípios, na sucessão e no extrato. Aqui é um outro exemplo, né? Então, ao longo do tempo, a gente faz esse plantio tudo junto e a gente vai escolhendo o que que convém a gente fazer esse manejo, fazer essa poda. E uma coisa muito legal é que toda vez que a gente poda, o que que no modelo da agricultura é comum fazer? Podar e tirar, né? A gente deixar o solo limpo, se não ver folha embaixo. Aqui a gente sempre poda, picota os galhos, as flores que a gente poda no solo, aumentando assim a ciclagem de nutrientes de solo. E assim, o agricultor, ele vai escolhendo o que que ele poda, o que que ele deixa e vai enriquecer o ambiente, né? Então, aqui, por exemplo, a ideia que eu falei do mamoeiro, né? Se você olhar um safra aqui, que é uma característica mais, que tem mais árvore, então, ao longo de dois anos vai ter o mamão, que já vai ter crescido, vai ter a banana dando cacho, vai ter aqui um pé de cacau pequenininho, um pezinho de café. Depois de quatro anos, aqui o mamoeiro já vai estar maior, o cacau já vai estar mais desenvolvido, os cafés crescendo, aí com o tempo, o mamão, ele tem um ciclo de vida curto, né? Ele some, eu posso, por exemplo, podar a banana e depois, ao longo de oito anos, eu vou ter aqui um cultivo de café sombreado. É uma consorciação, né? Essa árvore sombreia, o café, essa plantinha aqui é um café. E aí, a gente vai podando e manejando, favorecendo a incidência de luz e entendendo que espécie a gente quer manter ou tirar. E outra coisa muito interessante no SAF é que a gente utiliza técnicas de manejo que estão de acordo com as práticas culturais da população local. Por que eu falo isso? Porque a gente vive no Brasil, que é um país muito diverso, tanto de costume, de cultura, de hábito alimentar, o que se come num lugar é diferente do que se come em outro, como também, ele é um país diferente de biomas, né? Então, as árvores da Mata Atlântica são diferentes do Cerrado, que são diferentes da Caatinga. Então, eu não vou fazer o mesmo tipo de SAF da Caatinga que eu faço com a Mata Atlântica. Então, a gente tem que ver o que tem a ver com a população, com as pessoas que moram nesse lugar. No final dessa apresentação, eu vou mostrar um vídeo bem legal falando um pouco disso, mas só para colocar que essa variável é importante. Coisa que no modelo de agricultura convencional ele não tem. Ele é uma coisa padrão. Lógico que ele considera diferentes biomas, mas essa questão da cultura, do costume das pessoas, ele não tem tanta influência, né? Ele é um pacote mais fechado do agronegócio. Bom, e como que pode ser? Qual que é a composição de um SAF? O SAF, ele pode ter algumas combinações. Ele pode ser, por exemplo, um SAF que ele junta árvore com cultivo agrícola, como aqui é o caso aqui do café sombreado mesmo, né? Eu vou ter umas árvores nativas da região e o café vai estar aqui embaixo. O café, ele se desenvolve bem por um período na sombra. Então, eu vou juntar árvores e uma árvore que eu quero cultivar, que eu quero, uma planta que eu quero cultivar, para fins agrícolas. Qual que é a outra possibilidade de SAF? É eu juntar árvore com pastagem. E pastagem, lembrando, não é só boi, vaca, gado, né? Pastagem pode ser com galinha, pode ser com cabrito, tem até SAF com porco. Então, só para vocês verem aqui, esse aqui é um SAF com galinheiro embaixo, né? Olha só que legal, sucesso as galinhas aqui, né? E o outro modelo é juntar os três, é colocar árvore, cultivo agrícola e pastagem. Então, olha essa foto aqui que legal. A gente tem umas árvores grandes lá no fundo, aqui perto da cerca a gente tem um milho e foi cercado e foi colocado o gado no meio. Então, ele mistura os seis componentes. Então, tem alguns arranjos, algumas formas de fazer SAF, mas o que a gente consegue ver? Que em todos esses tem esse componente aqui, ó, a árvore. Então, mesmo com essa gama de possibilidades, o SAF, ele sempre tem que ter a floresta, a árvore, né? É o F, é o sistema agroflorestal. Então, a floresta, ela é muito importante. Então, a gente sempre vai pensar nas árvores que têm a ver com aquela região, que são nativas. E como que eu faço um SAF? Peraí, agora eu já sei como que ele é, como que ele funciona, mas eu, ah, como que ele faz para eu ter um, né? Bom, eu vou fazer uma descrição aqui bem em linhas gerais, né? É muito importante saber que o SAF, ele não tem uma receita pronta, ele tem alguns princípios que a gente segue, mas ele vai variar conforme o contexto social, econômico e ambiental. Ele vai estar adaptado àquela realidade. Mas eu vou falar aqui de quatro passos importantes, que é a identificação do espaço, o planejamento, a implantação e o manejo. Então, em relação à identificação do espaço, é o primeiro passo. Por quê? Eu preciso saber quais são as características do lugar, né? Como que é o solo? É arenoso? É argiloso? Como que é o relevo? É montanha ou é plano? O clima? É quente? Frio? Qual que é o bioma? Ele está na Mata Atlântica? Ele está na Serrada? Ele está na Caatinga? Qual que é o índice ploveométrico? É uma região que chove muito ou que chove pouco? E a gente vai levantando esses dados para a gente ver que tipo de árvore faz sentido, o que faz sentido a gente pensar em colocar naquele lugar. Pode fazer análise de solo e a gente usa muito também imagem de satélite, que é um recurso super fácil, né? Que é, por exemplo, uma foto do Google Earth numa área que vai ser feita um SAF, né? Ela está, por exemplo, a gente vê que ela está afastada da cidade, aí a gente pode ver se corre algum rio perto, se tem alguma área de preservação perto. E a gente vai olhar o histórico de uso e ocupação na área. É uma área que já tem um pouco de floresta, é uma árvore que tem bastante floresta, ou é uma árvore que é um pasto degradado? Porque isso vai variar muito na forma como que eu vou intervir, vou começar esse SAF. E o diálogo com os agricultores. É sempre importante conversar com os agricultores para entender como que essa área tem sido usada. E a gente vai fazer o que a gente chama de leitura da paisagem. O que é a leitura da paisagem? É olhar o lugar. Onde que nasce o sol, por exemplo, aqui nessa foto. Tem um morro, né? A gente sabe que é que nem a casa dessa foto, o sol se move ao longo dessa parte que é à esquerda do morro. Então, as árvores aqui vão estar um pouco maiores, vão ter uma incidência solar maior. Aqui vai ser uma parte mais sombreada, então são espécies mais sombreadas que eu vou colocar. Por exemplo, o relevo. Aqui o topo do morro, que é a parte convexa, é uma região que quando chove a água escorre. Então, tem uma característica de dispersão de nutrientes. Enquanto aqui, o côncavo abaixado é onde acumula a água, acumula nutrientes. Então, aqui as florestas, quando elas estão mais bem desenvolvidas, elas vão crescer mais. Então, vão ser coisas diferentes que eu vou plantar em cada lugar. Então, eu vou entender isso para eu saber como que eu adentro na sucessão, né? Que foi aquele princípio que eu expliquei no começo. Que é a distribuição das plantas ao longo do tempo. Então, eu vou precisar primeiro olhar como que está o lugar. Depois disso, eu vou verificar o consórcio para eu selecionar a espécie. O que é consórcio? Consórcio é o seguinte. Tem plantas que elas se desenvolvem bem juntas. E tem plantas que não se desenvolvem bem juntas. Então, eu vou descobrir quais são as plantas que elas combinam bem. Um exemplo clássico disso é essa aqui de milho, feijão e abóbora, né? Então, o milho, ele é uma planta que ele cresce rápido, ele espicha, né? Se alguém já plantou milho, ele sabe como que é. Ou já viu um milharal. E o feijão, ele é uma planta rasteira aqui que ele vai trepando no milho. O milho, então, ele fornece uma haste para o feijão subir. E o feijão fixa no etiogênio e no solo. E outra combinação com eles muito legal é a abóbora, que ela cresce aqui rasteira. Ela protege o solo. E aí, ela ajuda a reter a umidade no solo, né? E são plantas que combinam, elas não competem. Elas vão estar uma favorecendo a outra. Então, aqui na agrofloresta, como que a gente vai usar essa ideia do consórcio? A gente vai pegar e vai fazer uma tabelinha mais ou menos assim, ó. E tem tabela, tem modelo já pronto. Quais são os estratos, os andares das plantas? Baixo, médio e alto e ao longo de quanto tempo, né? De três, por exemplo, aqui. Vou pegar o exemplo de três meses e de três meses a um ano. Por exemplo, olhando para três meses, essas espécies, entre essas espécies que eu vou colocar aqui, o rabanete, a cenoura e o feijão, elas são mais baixinhas. E aqui, a rúcula, a salsa, a chicória vão ter um porte médio. Enquanto que o brócolis e o alface vão ser mais altos ao longo de três meses, né? E se você olha de três meses a um ano, o feijão, ele continua no baixo, mas ele vai para o médio também, porque o feijão, ele pode subir, ele vai estar num porte um pouco maior. E depois, por exemplo, aqui vai ter o urucum, vai ter gengibre. E o que vai estar num porte mais alto? Vai ser o inhame, a taioba, a mandioca. Isso aqui é uma hipótese de eu ter plantado tudo junto. Vamos supor que eu plantei tudo junto. Eu plantei na mesma época, tanto o rabanete, quanto a rúcula, o brócolis e o inhame. Só que o inhame, ele só vai crescer mesmo de três meses a um ano. O inhame é uma batata, então ele tem um tempo de crescimento diferente. Depois ele atinge um porte maior. É lógico que esse baixo, médio e alto depende do objetivo do SAF, né? Aqui é um SAF que ele começa com uma característica mais de hortaliça. Então, dentro do tamanho das hortaliças, o rabanete é pequeno e o brócolis é maior. Mas depois, se eu penso num planejamento ao longo do tempo, por exemplo, aqui de 25 a 50 anos, jogando para um extremo, o que vai ser o baixo? Vai ser o café, o cacau, o médio vai ser a laranja, o limão, a graviola e o alto vai ser a jabuticaba, a uvaia, o palmito. Então, essa característica da altura varia conforme o tempo e o desenho que eu vou fazer. Esse aqui é um exemplo para vocês verem. E a gente tem que sempre tomar cuidado para evitar plantar a planta que cresce muito, porque se às vezes, depende do meu objetivo. Se eu tenho um objetivo inicial de horta para depois virar um pomar, então, eu tenho que evitar espécies, ou eu ir fazer mais podas, que vão sombriar muito. Então, outro princípio bem legal do safra é da capina seletiva. Porque no modelo de agricultura, e é claro que isso depende da escala do meu safra. Eu posso ter um safra pequeno e eu posso ter um safra gigante, né? Mas a capina seletiva é a ideia de tirar algumas espécies e deixar outras, né? Porque a capina convencional, tipo, eu venho a ter a toa e tira tudo. A capina seletiva eu vou escolher quais espécies eu quero tirar. Isso depende do tamanho da área. Dependendo do tamanho da área, eu posso ter um safra que começa com uma capina convencional e depois ele vai para uma capina seletiva. Mas é um pouco disso, né? Olhar que espécie é interessante você manter. Então, pensando também na implantação do safra, né? Depois que eu já planejei. Então, eu começo a ter um capinão, a área, e aí eu vou fazer meu canteiro agroflorestal. O que o canteiro agroflorestal tem de diferente de um canteiro convencional? Esse aqui é um exemplo do canteiro convencional, que a gente ergue e coloca planta hortaliça. Um canteiro agroflorestal, a gente vai encher ele de tronco ao longo do caminho. Vai cobrir ele com matéria orgânica. Então, aqui é um exemplo, né? As bordas dele com esses troncos aqui vão ser maiores. E aqui no meio vai ser um lugar que acumula nutriente, acumula água. Eu vou fazer um plantio aqui no meio. Na foto seguinte eu vou mostrar melhor. E aqui no vão desses galhos, por exemplo, eu posso plantar hortaliça. Eu posso colocar solo, posso fazer o que eu quiser. Então, aqui é um exemplo de um canteiro agroflorestal. Olha que legal, né? E aí, nesses canteiros, eu vou plantar tudo junto. Eu vou olhar para aquela tabelinha de consórcio e vou ver onde eu vou colocar a mandioca. Onde eu vou colocar o alface. Primeiro eu vou saber o que eu quero plantar, né? Aí depois sabendo o que eu quero plantar, onde que eu vou organizar cada coisa. Qual que vai ser o desenho do meu sapo. E aí eu planto tudo isso ao longo desses canteiros aqui agroflorestais. E sempre cobindo com galho e folha seca. Ah, e se for uma área muito degradada? Que eu não tenho cobertura. Não tenho com o que cobrir muito. Aqui é um exemplo, né? Então, ele fez dois canteiros. Fez o planejamento do sapo dele aqui, né? Colocou um aqui, outro aqui. E plantou o capim. E aí no segundo ano é que ele entra com esse canteiro aqui do meio. Olha como as plantinhas estão menores aqui. Então, o primeiro ano teve o plantio de dois canteiros desse aqui e do de baixo. E depois plantou esse aqui. Porque aqui esse capim já vai ter crescido. E eu vou conseguir podar, incorporar o capim aqui. Né? E, bom, aí o capim, depois entra a parte de manejo. Depois que eu já implementei meu sapo, eu vou ter que sempre manejar ele. Então, eu sempre vou estar podando e vou estar cobrindo o solo. Esse é um princípio muito importante. Não deixar o solo exposto. Porque o solo exposto, ele mata a vida, né? Que tem nessa superfície do solo. Então, a gente cobre. O solo coberto, ele tem muito mais umidade. Ele tem mais fungos, que tem uma função bastante importante. Então, a gente poda e cobre o solo. A gente vai cobrir os canteiros, vai cobrir toda a área. E a capim da seletiva, né? Aqui, ó. Ela continua. Por exemplo, aqui tem uns alfaces. E eu estou tirando aqui, sei lá, as xiriricas, os matos que estão crescendo no meio. Vai tirando. E aí, depois, a colheita. A gente sempre colhe essas plantas que a gente vai colocando. Então, com o tempo, a tendência é aumentar a copa das árvores e o capim diminuir. Então, você fala, ah, então, a tendência... A tendência, então, é ao longo do tempo, meu safre virar uma floresta. Eu posso fazer um safre que começa com uma horta e termina com uma floresta? Pode. Mas depende do meu objetivo, das árvores que eu planto. Então, assim, se eu quiser isso, eu posso. Mas tem safre que tem uma característica de um corte menor, né? Então, eu vou escolher as espécies. Mas, via de regra, é isso. As árvores vão aumentar e vão sombrear. E aí, o que eu faço? Eu posso podar. Eu vou perder qual que é a altura ideal pra se mantida, a ideia do estiato. E eu vou podando, vou manejando e vou incorporando no solo. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de poda. Tem poda de frutificação, como, por exemplo, uva. A gente poda pra ela formar a uva. E tem poda mesmo das árvores que eu quero manter um tamanho ideal. Tem toda uma técnica de podar, né? Mas, enfim, os safres têm muita poda. Então, e ao longo tempo, as árvores vão dominando o espaço. E o nicho, essas espécies herbáceas, né? De corte menor, elas vão diminuindo. E aí, eu escolho se eu quero renovar, se eu quero podar tudo. Ou podar tudo que eu falo, fazer uma poda mais de ática, né? Não é um desmatamento, mas é fazer um intervir com uma poda. Ou, ah, quero podar algumas árvores, deixar outra, né? E aí, eu vou manejando o meu safre ao longo do tempo. Ah, isso aqui. Porque, ah, então o safre eu só posso fazer num sítio, numa área grande? Não, eu posso fazer no fundo do meu quintal. Olha aqui esse exemplo. Uma área pequenininha, só que eu usei os princípios agrofloresta. Olha só, eu tenho mandioca, eu tenho mamão, eu tenho mortinha. Eu tenho plantas que crescem em tamanhos diferentes, em velocidade diferente, que têm necessidades diferentes. E eu vou consorciando elas, eu vou desenhando. Eu vou ter cuidado, eu vou olhar onde nasce o sol. Eu não vou querer que a planta cresce e sombreia a horta, por exemplo. Eu não vou querer que essas plantas aqui vão estar sombriando a minha horta. Onde o sol está nascendo aqui, né? Que é interessante colocar a horta. Então, eu vou fazer esse consórcio. E aqui, por último, eu queria falar para vocês a Copa da Floresta, que acho que é um dos modelos mais revolucionários de agrofloresta, que é uma associação de produtores do Vale do Ribeira, que fica no sul do litoral de São Paulo, que antes deles fazerem agrofloresta, eles tinham cultivo de feijão, comercializavam individualmente, o mercado era longe, era isolado, a renda era baixa, depois eles fizeram um SAF nesse modelo sucessional, fizeram associação e eles aumentaram bem a renda, aumentaram o bem-estar. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho um vídeo a respeito da Copa da Floresta, que tem a ver com essa questão cultural que eu comentei, né? O que se adapta numa cultura. Então, vamos lá. Eles instalaram uma tirolesa para o transporte de caixa com produto da roça, porque na Copa da Floresta tinha bastante morro, então era muito difícil descer com as bananas lá, né? Como que fazia? Não tinha estrada aberta, com o animal também era muito complicado, e eles fizeram uma solução super simples, ecológica, não tem gasto de combustível, nada, né? Lógico que tem uma manutenção da tirolesa, mas eles escoam a produção deles das bananas com tirolesa. O vídeo chama Bananas que Voam, é incrível. Então, aqui o senhor lá no topo do morro, né? Ele vai, colhe a banana, pegando aqui o caixa de banana, tirando, ele vai despencando as bananas, colocando dentro da caixa, fechando a caixa aqui, com as próprias folhas da banana, aí ele dá um nó para ele colocar na tirolesa. Aqui são alguns dos componentes da tirolesa, e lá vão as bananas. Descendo o morro através da tirolesa. Então, lembra que eu falei dessa questão da variável cultural, do que faz sentido? Aqui foi uma solução genial, em termos ecológicos, até criativo, a velocidade que chega o negócio. Eu já vi essas bananas descer, é uma coisa incrível. Então, aqui são as bananas. Eles têm uma tirolesa também para a gente, para a banana e para as pessoas, para se transportarem, né? Aqui são as bananas sendo escoadas. Olha como que a região, ela é montanhosa, é difícil transportar. aí elas chegam, e elas fazem meio que uma baldeação para um outro morro, né? Que aí depois tem que atravessar o rio. Olha lá, a baldeação das bananas. Atravessando o rio. E elas chegam e são levadas no caminhão para a comercialização, via associação. Então, assim, esse é um modelo, né, incrível de agrofloresta, mostrando essa questão da variável cultural, o quanto que ela é importante, o quanto que tem que fazer sentido, o quanto ela fortalece a agricultura familiar. E, bom, a mensagem que eu tinha para passar para vocês é mais ou menos isso. No nosso site, a gente tem uma apostila de sistemas agroflorestais, que ela está bem ilustrada, está bem detalhada para quem quiser conhecer melhor. Pode acessar o nosso site, www.veracidade.eco.br. Então, a gente vai lá em projetos em andamento agrofloresta. E aí vai ter as informações. E aqui eu deixo o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, quiser fazer um SAF, a gente se mostra aí aberto à conversa. E é isso, acho que agradecer a todo mundo que ouviu e lembrar que o agro também é floresta. Então, tem esse modelo de fazer agricultura que é sustentável, que é bonito e que é florestal. Muito obrigada a todos e todas.